Zopa aqui! Eu vi que foi ali, eu vi que foi daqui Eu vi um jabuti na roça Será que vi direito? Será imaginação? Só sei que vi o tal jabuti Ele é pequenino, parece tartaruga Vive até cem anos, seu rosto não enruga Vai botando ovinhos, anda devagarinho Eita, que bicho calminho Jabuti, ti, 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 ti Jabuti, ti, 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 ti O bicho come folha e não esquenta Jabuti come até caqui Jabuti, ti, 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 ti Jabuti, ti, 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 ti O bicho come folha e não esquenta Jabuti come até caqui Eu vi que foi ali, eu vi que foi daqui Eu vi um jabuti na roça Será que vi direito? Será imaginação? Só sei que vi o tal jabuti Ele é pequenino, parece tartaruga Vive até cem anos, seu rosto não enruga Vai botando ovinhos, anda devagarinho Eita, que bicho calminho Jabuti, ti, 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 ti Jabuti, ti, 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 ti O bicho come folha e não esquenta Jabuti come até caqui Jabuti, ti, 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 ti Jabuti, ti, 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 ti O bicho come folha e não esquenta Jabuti come até caqui E aí